O Cadeia Neles, desta quarta-feira, começa com a história, vamos prestar atenção nessa história. Um menino de apenas 12 anos de idade, que já foi apreendido várias vezes por furto em Acorizal. Conselheiras tutelares da região apelam pela internação do garoto, já que a mãe dele também é usuária de drogas e não tem condições de cuidar. Enquanto isso, o menino já acumula, sabe quantas ocorrências? Quantos atos infracionais? 30. 30 ocorrências de atos infracionais e está jurado de morte. Eu não sei se eu tenho pena, se tiver pena, nós não vamos tomar providência nenhuma. Se tiver dó, não vamos tomar providência nenhuma. Eu acho que a gente tem que usar a razão, a razão. José Porto traz a reportagem. O desafio é grande para cuidar desse garoto, que acaba de deixar de ser criança. Na realidade, ele tem pouco mais de 12 anos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Até 12 anos incompletos é criança e, a partir disso, começa a entrar na adolescência. Aí existe uma antificação também sobre os atos infracionais. E, claro, medidas quanto à proteção de um garoto nessa idade. Mas o que assusta mesmo a comunidade de Acorizal, que fica a 65 quilômetros de Cuiabá, e, claro, o Conselho Tutelar, a própria polícia, o descontrole ou a falta de condições de apoio que esse menino vem tendo principalmente por parte de familiares, porque ele já é assistido pelo Conselho há mais de 4 anos. Ou seja, ele tinha 8 anos. Esse menino parece que desde que nasceu, logo depois que deixou de ser bebê, acaba tendo algum tipo de contato com coisas ilícitas, com consumo de drogas, de álcool, porque a mãe é usada de drogas, o garoto com essa idade já é dependente químico, o padrasto atual teria problemas com drogas também. Ou seja, que situação desse menino que tem apenas 12 anos. Agora, o que chama a atenção é que ele tem já pelo menos 30 ocorrências anotadas de atos infracionais. Nós vamos conversar aqui com as conselheiras, a dona Josiane Maria e também a Lucinete Maria, que estão cuidando desse menino já há um tempo. A faixa está enorme, já encaminhamos várias vezes para a promotoria, sempre a resposta que nós recebemos para continuar acompanhando o garoto, só que a situação dele já está difícil de acompanhar, porque a gente quer uma resposta da promotoria, do juizado, porque não está fácil. Ele já está, inclusive, jurado de morte lá. Vocês do Conselho sabem disso na cidade, esse é um medo muito grande. Sim, já está jurado e esse é o nosso medo, que a gente não quer que aconteça nada, a gente está ali para proteger o garoto, para cuidar, mas chega um momento que a gente acaba ficando de mão atada sem saber o que fazer. Então a gente quer uma resposta da promotoria, do juizado, para ver o que a gente pode estar fazendo para internar. A gente até já enviou vários documentos lá para internar o menino, mas está complicada, não temos resposta. Ou seja, o conselheiro acompanha, vocês vão lá, faz todo mundo em tratamento, conversa com a mãe. A mãe não tem muito que dar resposta, pela condição dela até como usuária, conselheira. Não, na mãe a gente não espera nada, porque é uma situação vulnerável mesmo. Ela não tem condições de cuidar desse garoto, a situação dele está complicada. A gente quer uma ajuda. Ou seja, ela tem problemas com drogas e agora o menino também, no mesmo caminho, e ele ainda é uma adolescente, ou seja, acabou de deixar de ser uma criança. Sim, ela tem problemas com drogas, agora o garoto também. E sem falar que ainda tem mais um garotinho que convive lá, né, fica lá com a avó, mas sempre está... É, que é irmão do menino. Sempre mora com a avó, mas sempre está ali envolvido. Então a gente também corre o risco também desse garoto entrar por caminhos errados, né? O conselho vive correndo atrás da situação desse menino. Muito grande, porque aí o pessoal fica cobrando da gente, né? Só que nós lá do colegiado tem um limite até onde vai. Aí fica esperando a resposta do Ministério Público, né? Acompanha e orienta, conselheira. Vocês não vão dizer o que a mãe, o que a família vai fazer com uma criança. Sim, orientação só, né? Mas chegou num ponto agora de frustração para vocês, tá? Sim, muito difícil. Se ele voltar para lá, o medo de vocês agora, como a colega da senhora disse aqui, ele pode ser ninjado? Pode. O povo está tudo ameaçando ele. Sociedade. Nós tentamos falar com a mãe do garoto, mas ela não quis conversar com a imprensa, ela acabou, inclusive, indo para a rua sem conversa, disse que não tem o que explicar. Mas, de acordo com informações das conselheiras tutelares, a própria mãe já teria falado para o filho na frente dele que ele mereceria morrer, o que dá muito trabalho. Ela também já tem passagens para a polícia, usuário de drogas, está numa situação complicada. Há menos de 15 dias, ela foi conduzida aqui para a delegacia juntamente com esse garoto apreendido. É uma situação crítica. A Maria Conceição de Santana, ela tem aí por volta de 35, 38 anos e diz que não tem mais condições e nem sabe o que fazer com o garoto. Uma imagem do Robert Garcia e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres. A Maria Conceição de Santana, ela tem mais condições e não tem mais condições e não tem mais condições. A Maria Conceição de Santana, ela tem mais condições e não tem mais condições. A Maria Conceição de Santana, ela tem mais condições e não tem mais condições. A Maria Conceição de Santana, ela tem mais condições e não tem mais condições. A Maria Conceição de Santana, ela tem mais condições e não tem mais condições.